Prendedor de cabelo, não saber. Então, aí é mais gostoso. Bom, né? Aí ficava aquela disputa, né? Aí tinha o percão. Aí saiu o Maxion. Não, velho! Maxion não presta, não! Aí eles andam doidos como que presta, não. Aí PX não presta, não. Por que eles ficam mudando assim? Aí eu, não velho, turbinado. Esse caminhonete turbinado gasta demais e a vida... E a vida útil acaba muito. Muito rápido. Essa turbina não presta, não. Aí lá vai nós, lá. Beleza, sem turbina. Maçarico. Nossa, mano. Não, mas o turbinado... Se você andar direitinho, dá certo. Ok, vamos turbinar todo mundo de novo. Não dá, bicho. Brasileiro é difícil, cara. De ouvir essas lendas, velho. Não, eles vão inventando coisa que tira não sei de onde. Eu não sei de onde eles tiram. Essa história do Fusca em pé aí é de doer. E o AP que foi projetado por Ferdinando Porsche? Foi de fuder essa aí. Quando o cara me contou que foi o... Porsche, não. Como é que é o nome? Não, desculpa. Não, Porsche, não. Perdão. Deixa eu falar a mentira dos anos 80 correta. Dos anos 90. O AP é o AP, né? É do Montreal. É... Mercedes. Ele foi projetado... O projeto é Mercedes-Benz. Ele foi projetado por Enzo Ferrari. Ah, não. Que é o quê? Lá tá o cara no Gol Cachote. É, confia. O quê? Sabe, você fica... Não, é com desriso aí mesmo. Não, você sabe por que o BLM é um pouquinho mais baixo e o OTP não é? Porque o carro de corrida que andava nele tinha o capu mais baixo. Eu falei, ah, é? Aí eles, em vez de subir o capu, eles fizeram baixar o motor. Os caras inteligentes demais, bicho. Que que é isso? O cara quer fazer o projeto do motor de âmbito curso. Perder a alavanca do virabrequim só porque o capu não bateu no negócio. Jurando que a Volkswagen não vai fazer uma boelhinha daquela de tumor maligno que ele fez no capu do GTI, não. Confia. Que nada. O cara o capu não fecha. O capu não fecha. Ah, me dá uma marreta aqui que eu vou resolver já. Não, é. O capu não fecha que a gente vai fazer. Não. Vamos baixar o motor inteiro. Corta metade do cilindro aí. Metade da VAL, da Biela e vamos que vamos. Ah, tá bom. Bom que economiza, né, Volkswagen? Porra. Pô, mas tá difícil. Não acha ninguém pra nós dar uns tiros? Quando chegar lá os caras tudo de armadura vermelha. Também gostaria de te contar que o Meta Machine Garage não é só um canal de mecânica. Temos quadros sobre cultura pop anos 80 e 90, filmes, música, quadros divertidos, podcasts, lives, quadros reflexivos, rádio retro, online, 24 horas e integração com os membros. Se inscreva e torne-se membro. Faça parte do esquadrão.